Olá, seja bem-vindo ao curso de Botânica Geral voltada para o Enem. Sou o professor Anderson Covas, possuo formação acadêmica em Ciências Biológicas, atuo como professor de Biologia do Ensino Médio e como coordenador na mesma unidade educacional. Executo pesquisas sobre a formação de professores e os processos de avaliação utilizados nas unidades escolares. Vamos para a nossa aula de hoje, que é Morfologia Vegetal 5, Fruto e Semente. Então vamos aprender mais sobre fruto e semente, qual é a importância deles, por que nossos vegetais precisam ter, quais as funções que eles realizam nesses vegetais. Será mesmo que o fruto e a semente são importantes? Qual é a morfologia deles? Então, os frutos, vamos falar dos frutos, os frutos surgem no desenvolvimento dos ovários, geralmente após a fecundação dos óvulos. Em geral, a transformação do ovário em fruta é reduzido por hormônios liberados pelos embriões em desenvolvimento. Existem casos, porém, em que ocorre a formação de frutos sem que tenha havido a polinização. Então, a gente tem os frutos. Então, vamos ver a parte dos frutos, por que o fruto é constituído por duas principais partes. O pericarpo, resultante do desenvolvimento das partes do ovário, e a semente, que é resultado do desenvolvimento do óvulo fecundado. Então, vamos ver. No fruto, a gente tem o epicarpo, que é essa parte mais de trás, o mesocarpo, que é essa parte de dentro, e o endocarpo, que é a semente. Então, a gente pode observar a seguinte parte. A gente tem o epicarpo, que é a camada mais externa, o mesocarpo, que é a camada interna, e o endocarpo, que é a camada mais interna. Em geral, o mesocarpo é a parte do fruto que mais se desenvolve, sintetizando e acumulando substâncias nutritivas, principalmente açúcar. No caso da maçã, da pera, é aquela parte macia que nós nos alimentamos. Então, vamos aprender sobre a classificação dos frutos? Diversas características são especializadas para se classificar os frutos. Entre elas, o tipo de pericarpo, se o fruto abre-se ou não, expondo-se para liberar sementes e etc. Então, a gente tem, assim, a classificação dos frutos. E, além dessa classificação, os frutos que apresentam pericarpo, suculentos, são denominados carnosos, que podem ser do tipo baga, que, quando se origina de ovários, unem multicelulares com sementes livres. E os exemplos deles são tomate, abóbora e laranja. Ou do tipo drupa, quando se origina do ovário, unem carpelares com sementes aderidas ao endocarpo duro. Exemplo, a azeitona, o pêssego, a ameixa e a amêndoa. Então, frutos que apresentam o endocarpo são suculentos, são chamados de secos e podem ser decentes. Quando se abrem, ao amadurecer, liberando suas sementes, ou indecentes, quando não se abrem, ao tornarem-se maduros. Então, é assim que nós classificamos os frutos. Então, vamos olhar uma cadela. Os frutos que podem ser classificados de acordo com o tipo de pericarpos que apresentam. A gente tem os frutos secos. Os frutos secos, o pericarpos, pobres em água, sem substâncias nutritivas, encontradas geralmente acumuladas na semente. Um exemplo é a ervilha. Temos os frutos carnosos, que é o pericarpo rico em água, em substâncias nutritivas, constituídas geralmente, ou mesocarpo. Por exemplo, maçã, limão. E a gente tem de acordo com a decência. Os frutos podem ser frutos decentes, quando o pericarpo abre, quando o fruto está maduro, permitindo a saída das sementes. Um exemplo é a ervilha. Temos os frutos indecentes, que é o pericarpo não abre, não permitindo a saída das sementes. Aqui um exemplo é a laranja e a maçã. E os frutos podem ser classificados de acordo com o número, e o número de sementes também. Temos os frutos monospérmicos, que é quando possuem apenas uma semente. Exemplo, o pêssego e o abacate. E temos os frutos polispérmicos, que é quando possuem mais de uma semente. Exemplo, laranja, melão. Então, essa é a forma de classificação dos frutos. Frutos secos ou frutos cartosos, frutos decentes ou indecentes, e frutos monospérmicos ou frutos polispérmicos. Então, vamos aprender agora a diferença de fruta e fruto. O que se conhece popularmente por frutas, não tem significado botânico algum. Fruta é aquilo que tem sabor agradável, às vezes azedo e às vezes doce. É o caso da laranja, pêssego, caju, banana, pera, maçã, morango, amora. Note que nem toda fruta é um fruto verdadeiro. Já tomate, berinjela, giló e as abobrinhas, entre outras, são frutos verdadeiros, mas não são frutas. Então, essa é a diferença de fruto e fruta. Fruta é apenas o que possui um sabor agradável, que pode ser azedo ou doce. Todas as frutas são frutos, mas nem todas as frutas são frutos verdadeiros. Já todos os frutos são frutas. Então, vamos ver a semente. A semente é o óvulo modificado e desenvolvido. Toda semente possui um envoltório mais ou menos rígido, o embrião inativo da fruta, planta e um material de reserva delimitado e chamado de endosperma ou álbum. Então, essa é a semente. Então, em condições ambientais favoráveis, principalmente na umidade, ocorre a hidratação da semente e pode ser iniciada a germinação. E todo o embrião contido em uma semente de angiosperma é um eixo formado por duas extremidades. A radícula, que é a primeira estrutura a emergir quando o embrião germina, e o caulículo, que é responsável pelas formações das primeiras folhas embrionárias. Então, vamos observar agora. A gente tem uma folha embrionária que merece especial atenção. São essas que a gente observa lá embaixo, que é o cotiledono. Algumas angiospermas possuem dois cantilédanos, outras possuem apenas um. Plantas que possuem dois cotilédanos são chamadas de eucotiledôneos. E plantas que possuem um cotilédano são chamadas de monocotiledôneos. Os cotilédanos inserem-se no caulículo, que dará origem ao caule. Então, a gente tem as monocotiledôneas e as eucotiledôneas. Então, as monocotiledôneas, um exemplo dela é o hílio. E já das eucotiledôneas, um exemplo é a manga. Então, a gente tem esses dois tipos de separação de sementes nas angiospermas, as monocotiledôneas e as gicotiledôneas ou eucotiledôneas. Obrigado por assistir mais essa aula minha. Estou te aguardando na nossa próxima aula. Até lá e um beijo no coração.